Oi gente, Ateliê Rosa Matos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui também tá tudo bem, graças a Deus e nesse vídeo. Vou estar mostrando pra vocês o passo a passo desse lindo centímetro de mesa espiral, muito bonito, muito rápido, bem prático, sem segredo e sem mistério, muito fácil de fazer. Vou estar dando as dicas, né, de como você fazer o bico de acabamento. Já lembrando aí pra vocês que se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro de todas as vídeo-aulas que eu trago até aqui. Se você já é inscrito, meu muito obrigada de sempre. Se você já estiver gostando do vídeo, eu te convido a compartilhar, deixar um comentário e a deixar o like pra fortalecer o nosso cantinho, o nosso jardim, o nosso ateliê, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui esse trabalho com o barbante número 4, agulha número 3. E esse centinho de mesa ficou com 52 centímetros de comprimento, tá? Tanto faz de um lado quanto do outro, em forma de cruz, né, gente? Ficou assim, 52 centímetros o tamanho dele, tá? E eu gastei aí 203 gramas de barbante número 4. Então, ficou aí um trabalho bem lindo, bem bonito, bem econômico. E eu espero muito que vocês gostem de fazer aí o passo a passo comigo, tá bom? Então, vamos lá, pra lista de materiais e pro passo a passo. No passo a passo de hoje, eu vou estar trabalhando com vocês essa peça na cor vermelho, com o fio aqui número 4. Vamos precisar da tesourinha pra cortar o fio, a agulha número 3 e a fita métrica pra gente tirar a medida do nosso trabalho. Eu vou estar utilizando aqui o barbante número 4, na cor vermelho, numeração 1000, pé de agulha número 3, a tex é 656 e nesse cone vem 915 metros. Tenha sempre a mão, agulha de tapeceiro ou uma agulha mais fininha. Aqui, nesse caso, eu vou estar utilizando essa agulha, ó, que tem duas pontas. Uma ponta é 1 milímetro e a outra é 1,75. Então, vamos lá pro nosso passo a passo. Bom, então, a gente vai dar início aí com o anel mágico. Pra quem não sabe fazer o anel mágico, você deixa aqui, ó, uns 5, 6 centímetros de fiozinho pendurado. Faz uma letra E. E prende o fio com o baixíssimo. Sobe 3 correntinhas e dentro desse espaço, você vai fazer 12 pontos altos, já contando com as 3 correntinhas iniciais. E chego aqui no final e vou puxar o fio, fechando aqui esse anelzinho. E na terceira correntinha das 3 iniciais, eu vou fazer um baixíssimo. Ficando dessa forma, tá? Então, a gente aqui sobe 3 correntinhas pra começar a próxima carreira. Faço mais duas de separação, laço. E venho no próximo ponto e já faço aqui um ponto alto. Duas correntinhas no próximo ponto alto. Duas correntinhas no próximo ponto alto. E assim eu vou fazer a carreira toda dessa forma. Ponto alto separado por duas correntinhas. Então, eu vou chegando aqui no final da carreira e vou finalizar com duas correntes. Eu venho na terceira das 5 e fecho aqui com um baixíssimo. Faço um baixíssimo dentro do próximo espaço. Subo três correntes. E dentro do mesmo espaço, eu já vou colocando aqui dois pontos altos. Duas correntinhas. Eu vou no próximo espaço e vou fazer um grupinho de três pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço, um grupinho de três pontos altos. Duas correntes. E um grupinho de três pontos altos. Essa vai ser a repetição dessa carreira. Eu vou fazendo aqui os meus grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. E já volto pra gente começar uma próxima carreira. Vou chegando aqui no final da carreira com o meu último grupinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Vem na terceira das três do início e fecho aqui com um baixíssimo. Pra gente começar a próxima carreira, a gente vai ter que caminhar por duas vezes aqui nos pontos, ó. Até chegar no último ponto alto. Subo aqui três correntinhas que já fica como um ponto alto. E nas correntinhas eu vou fazer aqui dois pontos altos. Três pontos altos. Então, agora nós vamos ficar aqui nessa carreira com quatro pontos altos formando aí o grupinho. Aqui era um três e agora eu vou ficar com quatro. Faço duas correntes. Eu pulo os dois pontos altos do próximo grupinho. E no último eu faço o meu ponto alto. Dentro do espaço eu vou fazer aqui mais três pontos altos. Duas correntinhas. Vem pro próximo grupinho. Eu vou pular o primeiro, o segundo, no terceiro eu faço um ponto alto. Dentro do espaço eu vou completar com os meus três pontos altos. Duas correntes. Pulo um, pulo dois no terceiro ponto alto. No espaço, três pontos altos no mesmo lugar. Então, assim vai ser a repetição dessa carreira. E eu já volto pra gente começar a próxima carreira. Vamos chegando aqui no final da carreira com o último bloquinho. Faço duas correntinhas e venho na terceira das três e fecho com o baixíssimo. Então, o nosso trabalho vai ficando assim. E agora a gente vai começar uma próxima. Sempre vamos iniciar a carreira no terceiro ponto do grupinho. Então, pra começar no terceiro ponto do grupinho, a gente tem que caminhar aqui com o baixíssimo. Uma e duas vezes. Então, eu cheguei aqui, ó, no terceiro ponto do grupinho. Subo três correntinhas. Vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto que ficou. E dentro do espaço eu vou fazer aqui os três pontos altos normais que a gente vem fazendo na carreira anterior. Então, vai ser sempre assim. O meu grupinho vai começar no terceiro ponto do grupinho. Eu repito um ponto e nos espaços eu completo aqui com três pontos altos. Então, eu faço duas correntinhas. Eu vou pular aqui, ó, um, dois, no terceiro. Eu vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Nas correntes, três pontos altos. Então, em cada carreira nós vamos ter um aumento de um ponto alto, ó. Aqui tem três, aqui tem quatro e aqui tem cinco. Na próxima nós vamos ficar com seis, na próxima sete, na próxima oito, nove e dez. E assim sucessivamente. E assim você vai fazer a quantidade de carreiras necessária que você quer aí dar tamanho no seu trabalho, tá bom? Então, é isso, gente. Não tem mais o que repetir. Não tem mais o que mostrar porque é só repetição de carreira. Lembrando sempre que você vai iniciar cada grupinho. O terceiro ponto do grupo anterior vai repetir o ponto alto e três pontos altos nas correntinhas. Duas correntinhas de separação e vai repetir todo o processo. Quando fechar aqui no baixíssimo, você vai caminhar duas vezes pra chegar aqui no terceiro. Vai subir três correntinhas e vai fazer o processo novamente. Na próxima carreira vai ser assim, ó. Um, dois, três e três aqui, ó. Então, vamos ficar com seis pontos. Na próxima vão ser quatro pontos altos e três no espaço. Tá? Então, não tem segredo e mistério. Então, a gente vai fazer aí a quantidade exata que a gente quer do nosso trabalho. E já volto aí com vocês. Eu pretendo fazer de 17 a 19 carreiras na minha peça, tá? Então, eu volto mostrando pra vocês exatamente quantas carreiras eu fiz. Se com 17 ou com 19. Tô chegando aqui no final da carreira número 19, tá, gente? E essa última carreira a gente fica com 19 pontos. Duas correntinhas. Eu venho aqui na terceira e fecho com o baixíssimo. Então, a gente vai fazer aí uma carreira toda em ponto alto, tá? Lembrando que você pode tá fazendo o tamanho que você quiser. Então, se você quiser continuar aí as carreiras, né, com 20, 21, 22, até alcançar o tamanho desejado não tem importância. Você vai fazendo o tamanho que você preferir. Dessa vez, pra gente fazer a carreira de ponto alto em cima de ponto alto, não preciso mais caminhar. Eu já faço aqui direto três correntes, que é a altura do nosso ponto. E pra cada ponto alto de base, nós vamos fazer aqui um ponto alto. Inclusive, nas correntinhas. Só que nas correntinhas em verde três, que a gente tava fazendo três pontos altos, ó, nas correntes. Nós vamos fazer só dois pontos altos, tá? Fiz aqui ponto alto em cima de ponto alto. Venho aqui nas correntinhas e faço dois pontos altos. E já vou aqui, ó, no próximo grupinho, já fazendo aqui os meus pontos altos pra cada ponto alto de base até o final da carreira. Então, eu vou fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto e já volto pra gente finalizar com o bico de acabamento. Pronto, meninas. Finalizei aqui essa carreira de ponto alto em cima de ponto alto, tá? Então, eu fico agora aqui com 20 carreiras. E a carreira de número 21 é o bico de acabamento. Eu vou fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E eu já volto pra gente fazer o bico de acabamento. Então, aqui, ó, essa carreira de número 19, eu finalizo com 19 pontos, com mais duas correntinhas. Então, eu fico aqui com 21 pontos vezes 12. Eu fico aí num total de 252 pontos, tá? E dividindo por seis, que é o múltiplo do nosso bico de acabamento, nós vamos ficar aí com 42 motivos. Mas, pra dar certinho, nós vamos ter que acrescentar um ponto alto na carreira de ponto alto, tá? Você vai contar de seis em seis, mais um. Então, eu vou fechar primeiro aqui, ó, com um baixíssimo na terceira correntinha. E eu vou pular esse daqui, já venho pro próximo, ó, pro segundo ponto. E já vou fazendo aqui um ponto baixo. Uma correntinha. Laço, eu vou pular um, dois. No terceiro, eu vou fazer aqui três pontos altos no mesmo lugar. Faço três correntes e vou fazer um picô. Eu venho aqui, ó, nas duas alcinhas do último ponto e fecho um ponto baixo. Formando aqui o picô. Laço, venho no mesmo lugar e faço novamente os meus três pontos altos. Então, o nosso bico de acabamento vai ser um leque com três pontos altos separados por um picô. Desse jeito aqui, ó. Faço uma correntinha, pulo um, dois. No terceiro, faço um ponto baixo. Então, essa vai ser a nossa repetição por toda a volta do nosso tapete. Ponto baixo, uma correntinha. Pulo dois no próximo, faço um leque com três pontos altos, um picô e três pontos altos. Correntinha, pulo dois pontos e um ponto baixo no próximo. Então, vocês veem que aqui eu utilizei sete pontos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, assim a gente vai fazendo todo o tempo, olha. Correntinha, laço, pulo um, pulo dois. No terceiro, eu já faço aqui o meu leque. Então, eu vou colocar três pontos altos juntos. Três correntinhas, que eu vou formar agora o picô. Vem nas duas alcinhas, fecho um ponto baixo. Laço, venho novamente no mesmo lugar e faço os três pontos altos juntos. Correntinha, pulo dois pontos, no próximo, eu faço um ponto baixo. Então, assim vai ser o nosso bico de acabamento, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e você vai entender direitinho, tá? Então, eu vou fazer e volto aí no final da carreira pra gente finalizar a peça. E eu já mostro pra vocês como ela ficou. Pronto. Então, eu tô chegando aqui no final da carreira. E eu já fiz aqui os meus grupinhos. Vou fazer aqui a minha correntinha. Então, aqui me sobe a dois pontos. Lembra que eu pulei o primeiro pra começar o ponto baixo? Então, faço uma correntinha, eu venho nesse ponto baixo e fecho aqui um baixíssimo. Faço uma correntinha. E já posso cortar o meu fio pra fazer o arremate. Eu vou já mostrar pra vocês e dizer a medida certa e o peso que ficou o meu trabalho. Bom, então, como vocês podem observar, essa peça ficou com 203 gramas. E de tamanho ficou 52 centímetros. Então, é isso, gente. Se você gostou, muito obrigada aí por assistir o vídeo. Se você quiser compartilhar, eu agradeço. Se você quiser deixar um comentário e deixar o like, o YouTube vai te notificar quando eu aparecer de novo. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.